A dica cultural agora é voltado para pais e educadores, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a educação familiar. O livro é do psiquiatra Isami Tiba, Pais e Educadores de Alta Performance. O doutor Tiba é considerado um dos principais atuantes hoje do Brasil e internacionalmente. E nessa obra ele aborda que a educação tem o conceito de meritocracia. Ou seja, se a família, os filhos fazem o que for determinado pelos pais, eles têm um retorno de acordo com o que fizeram. E se não fizeram, também têm uma punição. Então é uma forma de educar com amor, com diálogo, mas baseado naquele princípio das empresas. E se você faz bem feito, a meritocracia é justa. Se você não faz, você também tem uma punição a ser cumprida. Então, voltado para pais, educadores, pai e mãe que têm filhos, e desejo um diálogo melhor, Isami Tiba, este livro.